Foi só em 2006 que as mulheres passariam a ter direitos legais que penalizariam seus agressores. A lei Maria da Penha faz 14 anos em junho e mesmo após a sua criação, os índices de agressão e feminicídio não reduziram. O Brasil é o quinto país no mundo que mais mata violentamente as mulheres. Uma pesquisa feita em 2019 apontou que apenas no primeiro trimestre do ano, os casos de feminicídio aumentaram 76%. A maioria dessas vítimas de feminicídio foram mortas por companheiros ou ex-companheiros. Desde 2015, a legislação prevê penalidades mais graves para homicídios que se encaixam na definição de feminicídio, ou seja, que envolvam violência doméstica, familiar, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Pelo fato de que o feminicídio está relacionado a um crime que necessariamente tem a ver, ele foi cometido necessariamente pela condição de gênero, pelo fato da pessoa ser mulher. Então, essa é uma característica principal que diferencia o homicídio comum do feminicídio. Tem alguma diferença também na pena do homicídio para o feminicídio? Sim, tem diferença na pena. Então, em 2015, foi revisto o Código Penal, a questão desses crimes contra a mulher, que também vieram no encalço da Lei Maria da Penha, que é um pouquinho mais anterior, que é de 2006. O feminicídio, ele inicia, ele parte da pena base de 12 anos de reclusão, enquanto que o homicídio parte de 6 anos de reclusão. Mas, perante, a população ainda tem dúvidas, né? Por que um crime cometido contra a mulher não pode ser caracterizado como homicídio, que é essa necessidade de ser um feminicídio? Por que essa diferenciação é tão importante? Então, isso remete um pouco também a... sobre como a sociedade brasileira foi se construindo ao longo dos anos. Houve, durante muito tempo, aquela ideia de que, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, ninguém deveria se meter quando a discussão é dentro de casa. Muito em função disso, muitos crimes acabavam que nunca vinham à tona. Então, com a alteração dessa lei, que também eu já havia dito, ela já vem no encalço da Lei Maria da Penha, que já estabelece alguns tipos de proteções para a mulher que até então não haviam. Então, muita gente não sabe também, mas a própria Lei Maria da Penha, ela não é relacionada somente à violência física, à violência psicológica, à violência emocional. Isso é tudo relacionado. Então, essa alteração no Código Penal, tornando ali o feminicídio, né? Uma pena um pouquinho mais gravosa, ele surge nesse encalço aí, né? São crimes que até então não vinham à tona, né? E como também existe uma diferença, a gente pode imaginar que existe essa diferença na condição de homem e mulher dentro de um relacionamento ali, né? A questão física é diferente também, né? Então, ali o legislador, ele pensou em como estabelecer algum tipo de proteção a mais para a mulher nesse sentido. Então, por isso que a pena se tornou um pouquinho mais gravosa. Hoje, todos os crimes de feminicídio demandam de investigação, o inquérito tem que ser aberto, é encaminhado ao Ministério Público posteriormente. Então, todos têm que ser investigados, né? Então, são algumas proteções que não haviam e que foram incluídas nessa alteração. Os casos mais comuns desses assassinatos ocorrem por motivos como a separação, o comportamento de posse, a obsessão, a recusa em aceitar o fim do relacionamento. Todo feminicídio tem sua raiz em comportamentos machistas. O feminicídio, ele é um crime de ódio, basicamente, né? Então, é um crime cometido pela questão da pessoa ser uma mulher, né? E quais seriam as causas, né? Ele está relacionado a uma gama muito grande de causas, né? Desde a questão da emancipação da mulher social, da emancipação econômica da mulher, o sentimento de posse do homem, que ainda hoje em dia, muito embora, o mundo já evoluiu, ainda tem muita gente que pensa que a mulher é uma propriedade do homem. Então, são inúmeras as motivações, né? E a polícia, no caso, a PM, não só a polícia militar, mas a polícia que der esse atendimento, ela deve agir de pronto emprego ali, né? Ela, muitas vezes, há aquela questão de que a mulher, ela não quer denunciar porque ela não quer que nada seja feito. Às vezes, ela quer só que registre um boletim de ocorrência, né? Quando, na verdade, certo, seria que todos esses casos deveriam ter um encaminhamento, né? Então, se já houve um chamado da polícia militar ali, já é sinal de que alguma coisa extrapolou o limite, né? Então, muitas vezes, ir e registrar o fato, né? Não é o suficiente ali para que esse agressor cesse as agressões. Esperante, a gente teve dois casos aqui que, né, foi considerado aí pela polícia civil como feminicídio, que é o caso da menina Eduarda, né, que supostamente foi morta aí pelo pai. E, né, tivemos recentemente o caso da Edneia, né, que foi esfaqueada pelo ex-companheiro, né? Ele ateou fogo no corpo, se suicidou. Então, realmente, esses crimes muito violentos chamam a atenção e provam que realmente é necessário uma legislação específica, né, para tratar esses casos. É, e porque dentro de um relacionamento, muitas vezes, aquelas brigas ali são mascaradas ali, né? Então, sempre fica aquela coisa de que, ah, foi a última vez, né, eu vou mudar, eu vou ser diferente, né? E a mulher, às vezes, acaba aceitando essa condição, né? E ainda, hoje, se tem a ideia de que vizinhos, às vezes, veem as pessoas brigando ali e tal, acabam não tomando nenhum tipo de providência para não ficar eles como sendo os vilões da história, né? Aqui se mata mulheres 48 vezes mais do que no Reino Unido e 24 vezes mais do que na Dinamarca. De 2003 a 2013, foi feita uma pesquisa que apontou que os casos de feminicídio no Brasil aumentaram de 3.937 casos para 4.792 casos. Uma pesquisa também feita em 2016 apontou que a cada duas horas uma mulher é assassinada no Brasil. O fato é que qualquer aparência de agressão, seja ela física, moral ou psicológica, as pessoas podem e devem ajudar essas mulheres. A intervenção de hoje pode salvar essa mulher de ser vítima de um feminicídio. Todo crime contra a mulher começa com uma agressão. O aspirante conta que os atendimentos de agressão à mulher em Rolândia são comuns. Eu sempre acompanho todos os registros que são gerados ali durante o dia e a noite e a gente consegue perceber que sempre tem alguma coisa assim relacionada à violência doméstica, né? São desde situações em que há um exagero no consumo de bebida alcoólica, que acabam gerando um primeiro embate, sabe? Que é a primeira agressão. Existem aquelas que já são corriqueiras também, mas que a mulher nunca toma nenhum tipo de atitude contra o agressor. São inúmeros fatores, assim, sabe? Famílias muitas vezes ali totalmente já com o núcleo destruído por causa das drogas e acaba gerando a violência também. Então o motivo, o fator desencadeador dessas agressões são diversos, assim, sabe? E para vocês que atendem aqui essas mulheres, né? De que forma alguma mulher que está passando por essa situação e tem medo aí de um possível feminicídio, se acontece a ameaça, de que forma essa mulher pode fazer a denúncia e também se resguardar, né? Porque muitas vezes a mulher deixa de denunciar por medo, né? Por medo que as pessoas saibam, né? De ser exposta na sociedade, por medo que o companheiro, né? Revide, né? E realmente cometa um crime muito maior. De que forma, então, denunciar e ao mesmo tempo manter essas mulheres seguras? O primeiro caminho seria o registro do boletim de ocorrência, né? O boletim de ocorrência, ele vai servir como uma documentação de origem para que essa mulher possa pedir algum tipo de medida protetiva, qualquer outra situação que ela venha a ajuizar posteriormente, né? Muitas ligações que nós recebemos aqui que tratam de violência doméstica acabam naquilo que eu te falei, né? Da equipe deslocar até o local, até constatar às vezes um fato, né? Mas a solicitante não queria nenhum tipo de providência, né? O que não é indicado de forma alguma, né? É difícil vencer essa primeira barreira, né? Assim, você está em tese procurando a polícia para denunciar alguém com quem você tem um relacionamento, né? É difícil vencer essa barreira. No entanto, vale ali raciocinar e repensar se já não está prejudicial esse relacionamento, né? Se ele já não ultrapassou uma barreira que já não é mais amor, sabe? Que já virou um outro sentimento aí.